Fala minha galera, meus concurseiros, minhas concurseiras, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo. Me chamo José Arraiz Maia Neto, sou Auditor Fiscal do Tesouro Estadual do Estado de Pernambuco e estou aqui para trazer informações desse edital que foi lançado aí para onde? Pacatuba, meu querido Ceará, meus conterrâneos, um alô aí para você, um forte abraço. Ei, macho, ei, minha comadre, vamos lá dar o gás aí para passar nesse concurso, certo? Então, é um prazer, gostaria de agradecer imensamente aí por você que está dedicando aí um tempo para estar me assistindo, certo? Agradecer também a nossa querida plataforma, a Pedagoflix, é a que mais aprova, é a que tem mais conteúdo e a pioneira, pessoal, aí nos concursos da educação, certo? Esqueça, vamos lá, vamos, vamos que hoje aqui a gente vai ser rápido, direto e objetivo, pessoal, porque a gente sabe que você não pode perder tempo. Pessoal, esse aqui é o nosso professor aí, vai ser o Alonso que vai estar levando aí o conteúdo para você, certo? O material necessário para que você possa fazer sua prova e conseguir sua aprovação, tranquilo? Vamos lá, nós vamos aqui apresentar o resumo do edital, certo? Provas e dicas, certo? Vou apresentar a nossa plataforma, curso preparatório, nossos planos, grupos e contatos. Galera, espera aí que essa cor aqui não está bacana com o fundo. Vamos aqui colocar no branco aqui para vocês estarem enxergando melhor. Opa, show, show, vamos lá. Resumo do edital, quantas vagas eu tenho? 260 vagas para os cargos de pedagogo anos iniciais e pedagogo da educação infantil, certo? Pessoal, vejamos, a gente tem 260 vagas. Quantas vagas você precisa? Você precisa de uma vaga, certo? Então, vamos lá, vamos animar, vamos sacudir essa poeira e vamos para cima, vamos liquidar essa banca, certo? Vamos lá, eu tenho uma jornada de 40 horas semanais, certo? Remuneração 5.168, certo? Fica aí um alerta porque, cara, eu já vi com o custo um salário bem menor do que esse, certo? E a gente tem que lembrar que uma das vantagens do serviço público são os cargos organizados em carreira. Então, eu tenho promoções horizontais, tenho promoções verticais, eu tenho auxílios, pode ter gratificação, pode ter carro comissionado, certo? Pode ter funções gratificadas, de confiança, certo? Então, a gente sabe que esse valor, ele vai aumentando, certo? E outra coisa, o seu no final do mês, meu filho, o cacau está garantido, o melhor é isso e outra. Passou o estágio probatório, a gente sabe que a gente adquire o quê? Tem que ter estabilidade no setor público, entendeu? Não pode ser assim chutado do lado de fora, assim, por bel prazer, não. Tem que respeitar um processo, entendeu? É mais rigoroso, certo? Então, vamos lá. Banca, Instituto, Consulplan, Consulpan, certo? Consulplan não, Consulpan. Lembra logo aí do final do dia, vai chegando, dando aquela fome, a gente quase aqui um pão, né? Faltou só o ó e o tio. Então, pessoal, essa é a Banca Instituto Consulpan, certo? A gente tem que ponderar que é uma banca mediana, certo? Não dá pra gente brincar, certo? Mas existem bancas mais complexas, tem a FGV, certo? Aí é, eu já peguei prova da FGV de português, meu amigo, que você sai humilhado, meu amigo. Humilhado, desnorteado, rapaz, é sofrimento, viu? É sofrimento, nego, é, estou te dizendo. Vamos lá comigo. Eu tenho o período de inscrição, certo? Deixa eu cortar aqui pra vocês, pra vocês estarem acompanhando aí na tela. Período de inscrição, 2 de agosto a 23 de agosto. Valor da taxa, 145 reais, certo? 17 de setembro é a data da sua prova. Pessoal, vamos aqui botar um asterisco, certo? E vamos aqui, corta pra mim aí, pra eu poder fazer aí umas observações. Pessoal, data da inscrição, 2 a 23 de agosto. Tá em cima, certo? Corre. Não deixa pra última hora, certo? Paga também a taxa. Porque às vezes a gente tem o costume de ir deixando pra depois, certo? A gente sabe que nosso dia a dia é corrido, certo? Então, se você deixar pra última hora, você pode esquecer, certo? Pode, chegou na hora de pagar, acabou o dinheiro, e aí? Certo? Uma coisa é você ir, chega lá na prova, certo? Você lutou, você estudou, você batalhou, beleza, não deu certo. Mas e aí, como é que você vai dormir sabendo, sem saber? O pior é isso, certo? Sem saber se poderia ter dado certo. O se é que lasca, meu amigo. Por quê? Porque aquilo ali, se você não tiver uma cabeça, uma mentalidade boa, aquilo ali pode eliminar aqui, entendeu? Você vai eliminar o quê? Vou estudar, aí você fica, poxa, e se eu tivesse, e se? E se? Aí você vai, abre a prova, a prova estava pra você, estava fácil, você estava ali com a prova ali na ponta, ali do dedo, na ponta da língua, sei lá como. Então, cara, e aí? Então, não perde tempo, certo? Vamos aqui dando continuidade. Vamos aqui. E aí, eu vou ter o quê? Eu vou ter 40 questões. 20 questões aqui de conhecimentos específicos. 10 de informática, direito administrativo e constitucional, matemática e conhecimentos sobre o município. Língua portuguesa, 10 questões. Valor da questão, 2,5 pontos, certo? Aqui, a gente tem uma nota de mínima que a gente tem que fazer pra estar evitando o quê? A desclassificação. Então, vamos aqui só puxar aqui pra mim. Pessoal, vem cá. Você vai dedicar o mesmo tempo igual pra todas as matérias? Depende, você tem que ver como é que vai estar o quê? A sua desenvoltura, certo? Em relação global. Mas você tem que pontuar o quê? Conhecimentos específicos é 50% da prova. Então, dedica um pouco mais de tempo, certo? Resolve mais questões, certo? Afina a revisão de conhecimentos específicos. E, arraiz, o que diabo é esse conhecimento específico, meu amigo? Claro, conhecimento específico é a sua formação, entendeu? Então, é a sua área específica de formação. Tranquilo? Tem gente que não sabe. A gente aqui já vai dando aí uma dica. E vamos seguindo em frente, meu querido e minha querida. Certo? Chegou aí o momento muito esperado aí. Vamos conhecer a nossa querida plataforma. Certo? A Pedago Flix. Ah, que mais a prova aí. Pioneira. Vamos lá. Vem comigo. Olha aí quem apareceu. Nossa querida plataforma. Vou dar aqui uma passada. Você vê aqui, pessoal, que ela parece com o Netflix. Netflix. Não precisa fazer esforço, não. Parece. E é mais fácil de acessar do que o Netflix, entendeu? Vai precisar nem colocar legenda. Clicou. Clicou. Bufo. Tchau. Certo? E outra coisa aqui. Aulas gratuitas. Vamos conhecer aqui como é a dinâmica. Vamos clicar aqui nesse Plano Nacional de Educação. Aqui. Só clicar em reproduzir. Tranquilo? Professor Alonso aí trazendo tudo aí de mais importante aí para o seu concurso público. Certo? Nós já temos o curso. Certo? Clicar aqui no concurso de a Prefeitura de Ipacatuba. Aqui. Certo? Ó. Nós temos aqui as matérias. Certo? Vamos deixar aqui já um... Vamos deixar um alerta aqui. Agora, nós não temos esse material de direito, mas a gente já está aí providenciando aí para trazer aí mais esse assunto aí para estar levando sua preparação para concurso aí para outro nível. Certo? Informática aqui, pessoal. Só PDF. Certo? Aí, vamos aqui dar mais uma olhada aqui na plataforma. Não. Eu tenho aqui, ó, cursos por assunto. Eu tenho curso de legislação educacional. Eu tenho aqui legislação resumida. Certo? Eu tenho aqui os meus conhecimentos pedagógicos. Cursos federais e estaduais. Cursos municipais. Certo? Outras disciplinas. Categoria revisões. Certo? Certo? Legislação educacional. Certo? Conhecimentos pedagógicos. Aqui, ó, os meus simulados. Aí, pessoal. Corta aqui para o pai. Pessoal, simulado. Você viu lá que tem na nossa plataforma, não tem? Tem. Aí, você vai aqui tirar um tempo, um dia da semana, um final de semana. O quê? Pega o material, certo? Monta um simulado. Entendeu? Com o tempo, com o controle rigoroso, controlando o tempo aí para ir dar o banheiro. Que é o quê? Chegou lá no dia da prova, para você não se assombrar, meu amigo. Você chega lá, você já vai tendo ali um pré-contato, entendeu? Com o que a gente pode ter. Por quê? Tem gente que tem nervosismo aí a um nível aí astronômico. Isso vai ajudando a quebrar o gelo. Certo? Aqui, simulados de bancas examinadoras. Então, pessoal, é isso. Certo? Vamos aqui dar continuidade. Beleza? Vamos clicar aqui no... Beleza. Conhecendo aí o nosso curso, como a gente já... Vocês já tiveram aí um primeiro contato lá, eu vou ter o quê aqui? Conhecimentos específicos para pedagogo, anos iniciais. Eu vou ter conhecimento específico também para pedagogo, sendo que aqui dá educação infantil. Como eu falei, informática somente em PDF, matemática, certo? Com Sandro Curió, língua portuguesa com o décio terror. O homem é fera, viu? Vou ter aqui, ó, questões aqui da consupância, simulado, certo? E o nosso revisaço, pessoal. Corta, corta, corta para mim. Corta, corta. Opa, galera, essa coleção aí revisaço é o quê? É uma dinâmica aí que a gente traz para dar uma acelerada no seu estudo, para que você possa ter também outra dinâmica, certo? Porque a gente sabe que a vida é corrida, meu amigo. Você acorda cedo, certo? Às vezes precisa fazer o seu café, seu almoço, sua janta. Tem que pegar a condução para o trabalho. Translado de volta do trabalho para casa. Então, você pode estar utilizando isso aí como uma ferramenta. O quê? Pô, nossa plataforma tem acesso aqui via celular. Chegou aqui, botou o fone de ouvido e emerge aí nos seus estudos, certo? Vamos aqui dar continuidade, sua alegria, pessoal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, ânimo. Aqui os nossos planos, certo? Se você aqui já for aqui, pega aí o seu smartphone, mira a câmera do seu celular para o QR Code, e a gente vai ter, você vai ter aí o acesso às nossas possibilidades de plano, certo? E eu queria mostrar para vocês como é que a gente acessa o nosso loja, beleza? Estou lá no site, vamos entrar aqui no site, nosso site pedagoflux.com.br. Clica no carrinho de compras, conheça nossos planos, certo? Aí aqui a gente vai estar na nossa loja. Olha, opa, cupom aí já na área, viu? Rapaz, nosso gerente já se emocionou e jogou o cupom, viu? Fique esperto. Pessoal, eu queria que antes de vocês olhassem essas questões dos planos, valores, dá uma olhada aqui no rol dos aprovados, certo? Aqui a gente tem depoimentos, certo? De pessoas que fizeram curso com a gente, certo? E praticamente todo dia tem algum depoimento, certo? Dois dias atrás, três dias, certo? Olha esse aqui, ó, concurso com 1.260 inscritos, 30 vagas existentes. Sétimo lugar, poxa, olha aí, parabéns aí, viu, Paulinha? Então, pessoal, você vê aqui que é real, cara. Você pode passar o dia todo lá rolando a página. Você vai ver depoimentos aprovados. E você viu ali quantas vagas é o seu concurso? 1.260, ali eram 30, certo? 30 vagas, certo? Então, você tem plenamente capacidade de estar ocupando uma dessas 260 vagas. Vai estar aí morando, cara. Se você for de Ceará, você vai estar morando na sua terra natal, certo? Uma cidade maravilhosa, perto ali do Maranguape, que é bom, tem a Serra do Maranguape, né? Fica aí também perto ali já de Fortaleza, pertinho ali do Maracanãú, certo? E essa questão do rol dos aprovados, eu queria adentrar um pouco até nessa parte do emocional, porque a gente, o ser humano, ele é uma caixinha de surpresa, uma caixinha de emoções. Tem dia que a gente vai estar 100%. Tem dia que a gente vai estar voando, estudando, resolvendo questão. Poxa, sendo que tem dias que a gente está cansado, certo? Que vai batendo a fadiga, tem o estresse. Às vezes brigou com a namorada, com o namorado, entendeu? É, com a mãe, com o pai. Cara, a reta do concurso público, ela não é aqui constante, não. São altos e baixos. A reta não há curva aqui para você chegar na sua aprovação, entendeu? E você precisa, às vezes, utilizar algumas técnicas, como a RAIS. Cara, quando você... A gente precisa ter disciplina, sentar, estudar e dar o gás. Sendo que no dia que você não está 100%, utiliza aí uma motivação externa, vai lá, lê o nosso hall, lá os depoimentos no hall dos aprovados, beleza? Vem cá comigo aqui, conhecer os nossos cursos. Cadê o mouse? Cadê, 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 cadê? Rapaz... Tá aqui, ahá, achou. Rapaz, nossos planos... Pessoal, eu tenho aqui passaporte de 30 dias, plano trimestral, semestral e anual. Aí vai dar sua intenção, certo? E você pode estar aqui, a gente não tem o curso para esse edital específico, não. A gente vai além, a gente vai lhe dar o acesso a toda a plataforma, entendeu? E você pode chegar lá, acessa, entra e você tem acesso a todos os conteúdos, inclusive de outros concursos. Perfeito? Vamos lá, seguir em frente aí, para a gente ir fechando aqui o nosso... Vejamos aqui, tem que clicar aqui para poder... Oi! Ó, pessoal, tenho grupo de estudo no Instagram, certo? Tem um grupo de estudo no Telegram. Novamente, pega aí o seu celular, já conecta nos dois, para você não perder nada, para não ter risco de... Ah, notificação foi para um, mas não foi para o outro, porque eu deixei no silencioso. Não, você entra logo nos dois. Que aí, você vai tendo mais aí... Vai adquirindo aí mais, como é que eu posso dizer? Vai estar aí quase que ao vivo e a cores, né? Vamos lá. Siga a gente aí nas nossas redes sociais. Instagram, Pedagoflix. TikTok, certo? E o nosso canal no YouTube, certo? Aí, muito conteúdo para você estar aí olhando. Vamos lá. Tire suas dúvidas, você pode optar pelo Instagram, certo? Como você também pode mandar e-mail. Horário de atendimento, segunda a sexta, de 8 às 12 e de 14 às 22 horas. Sábado, domingo e feriado, a gente também atende, meu amigo. Não tem como, a gente está aqui, certo? Para lhe ajudar de todas as formas, certo? Então, pessoal, ficou aí mais alguma dúvida, certo? A gente vai aqui, já chegando na reta final do nosso vídeo. Aí, a gente deixou aí as nossas formas de contato. Se você tem alguma dúvida, manda para a gente, certo? Se você está aqui com o seu celular na palma da mão, vai lá no Instagram, manda a sua dúvida para a gente. Vamos aqui dar continuidade, certo? Pessoal, rumo à aprovação, certo? E gostaria aí, corta para mim, pessoal, obrigado aí, certo? Desejo aí que você esteja aí alcançando todos os seus objetivos, suas metas, certo? Gostaria muito aí que você deixasse que a gente fizesse parte da sua história, certo? Vai lá no nosso site, efetua lá a sua compra, certo? Esteja aí preparado para esse concurso. E não esquece de mandar sua mensagem de aprovação para a gente, viu? Obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite para você. E aí E aí E aí